Em casa, Deus tinha um plano naquele dia, eu viajava muito, como sempre, eu viajava muito, aí eu tava em casa, chegou uma pessoa na casa dessa jovem e disse, pastor, venha rápido lá em casa. Ela disse assim, fomos, pastor, meia depressa lá em casa, que a menina tá desesperada lá. Eu disse, tá bom, minha filha, daqui a pouco eu vou. Aí peguei a bíblia, chamei a minha esposa, vamos lá. Aí quando eu cheguei na casa dessa família, a moça estava endemoniada no quarto, completamente possessa pelo marido. E eu entrei naquele quarto, e quando eu entrava naquele quarto, ela estiruchava na cama, e ela fazia assim e assim, e uma dor terrível na cabeça dela, uma dor, uma dor, uma dor, que ela dizia, vai explodir a minha cabeça. E quando eu estava aí, eu fui chegando perto, e coloquei a palavra do Senhor sobre a cabeça dela, e repreendi aquele espírito maligno, em nome de Jesus. E aquele demônio, saiu da minha vida. Passou os dias, na outra semana, correram na carne de novo. Pastor, corre na carne de novo, porque a menina tá mal de novo. Corri lá, ela tava agora com a dor na barriga. E ela estava com a dor na barriga, e se contorcia na cama, e rolava. E eu olhei e expulsei, sai Satanás, em nome de Jesus. E aquele demônio, saiu de novo. Aleluia. Amém? Na outra semana, não demorou muito não. Foi tão estrelido, depois correu na carne de novo. Correu lá, apostou. Fui lá, agora era nas unhas, dos pés. O diabo tava, ela dizia que sentia como agulhas penetrando embaixo das unhas dela. Agulhas. E a gente orou, e expulsamos aquela dor, e o demônio saiu naquela hora. Mas o Espírito do Senhor me revelou, que ali era uma legião de demônio. Era uma casta, demônio, e precisava mais, porque aquele inimigo tava fugindo, quando eu andava as costas, ele voltava. Ele dizia, eu vou dar um chute em você, cabra, e você vai ver o que eu vou matar. E reuni com outra igreja, nossa igreja, Brasil Patrista, e outra igreja, até muito interessante, que eles participaram conosco, uma igreja adventista, do sétimo dia. E nós fizemos um jejum, um jejum judaico, do pôr do sal da sexta, até o pôr do sal do sábado. E passamos a noite em vigília na igreja. E aquela mulher, aquela moça, sofreu muito na mão do maligno, toda aquela noite. E as pessoas corrigem, diziam, eu vejo lá. Digo, não vou, só vou na hora que Deus for para dar a libertação completa. Amém. E aí, irmãos, a obra de Deus com ele, quando chegou na hora de ir, e quando nós nos aproximávamos da casa daquela moça, ela estribuchava, ela fazia tudo que o marido puder fazer no corpo daquela mulher, e quando nós entramos naquele quarto, e ministramos a libertação, e ordenamos, mas lindo agora, Satanás, demônio, saia desta vida e não volte jamais sobre ela. Em nome de Deus, saia o demônio, saia e nunca mais voltou. Aleluia! 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 Glória a Deus! Isto é ser uma bênção. Não eu, a palavra que está em mim. Quando você ora pelo oprimido ou pelo maligno, você expulsa o demônio e o demônio sai. Isto é ser uma bênção. Agora vamos ficar de pé, estamos cegando. Chegou a hora, agora, de uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus nesta noite. Você pode dizer, pastor, mas eu não tenho esse ministério de assim fazer. Eu não tenho esta força espiritual de assim agir. Eu quero dizer para você esta noite. Deus vai colocar na tua mão nesta noite. Amém! Porque já entrou no teu consciente o que é ser uma bênção. Amém! Recapitulando a mensagem. Nós somos uma bênção quando Deus suprir as mínimas coisas da nossa vida. Amém? Amém! Tem gente esperando coisas muito grandes, materiais de Deus. E eu posso dizer, eu sei que até Deus pode te dar, mas Ele vai primeiro suprir as necessidades mínimas. Amém! Qual é a tua necessidade esta noite? Amém! É a conversão do teu esposo? Amém! Amém! É a conversão do teu filho? Amém! É a regeneração do teu filho, da tua filha? É a transformação da tua vida familiar? É a abertura de uma porta de emprego? Não importa o que for a tua necessidade, esta noite Deus quer te dar a autoridade de você crer na bênção de Deus. Amém! 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 Segunda coisa, para que você entenda a mensagem, é que é abençoado aqueles que têm a companhia de Deus. Amém! Deus é o seu companheiro, Deus é o seu amigo, Deus é a pessoa que caminha com Ele todo dia. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. É abençoada aquela pessoa que é alvo do toque de Deus diariamente na sua vida. É abençoada a pessoa que tem Deus como seu companheiro. Aleluia! Amém! Este é o abençoado. Em terceiro lugar, é uma bênção a pessoa que é uma bênção para os que estão ao seu Amém! 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 Se a necessidade daquilo que está ao seu lado é do Evangelho de Jesus, ministra o Evangelho a Lívia. Amém! Amém! Se a pessoa que está ao seu lado tem a necessidade de uma bênção física para o seu corpo, ministra a bênção física para essa vida. Amém! E se a necessidade dessa pessoa for espiritual, ministre a libertação para essa pessoa. Amém! Amém! Feche seus olhos agora. Põe a mão sobre o seu coração. A bênção é nesta hora. Amém! 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 Amém!